Era o dono, mas nem era Nova York Logo eu comino emociono, faço com esses pés de breque Vi que era vodka, mas nem era Ciroc Foda-se, eu gosto mesmo, é que essas garrafas segue Esse papo que dá sono, não me tira o fogo Essas cara de cão sem dona, não me põe em xeque Mas aquele sorriso era o melhor que ganhar na lote O sotaque é sacanagem, então comec Logo eu que nada pela minha paz não troco Nem consigo concentrar nas minhas treques O peito acelera, eu quase sufoco A boca seca e eu que nem fumo um bec Chapei no jeito que ele tira esses lock Quando eu o conheci ele nem usava mais dread E ele disse pras novinha agora é block E eu fiquei como me diz comec Pra uma outra realidade me desloco Que as respostas e a vaidade não nos breque Que nunca nos sorte e vontade volta logo E no entanto mesmo que a gente preque Que toda e qualquer maldade não nos toque E muito menos se aproxime dos nossos moleque Sei que essa distração é mal para os negócios Mas pra dele de sócio eu assino cheque Sei que muitos por menos já ficarão em choque Sei que vai vir muito mais pra testar minha febre Falaram que era o ano lírico, era só um trote Esse é o ano da treta e nós resolve Enquanto na rua o resumo faz glock Sempre seremos julgados pela aparência Querem saber do meu look e usar as marcas Mas ignoram as marcas da adolescência Essas discussões tão rasas de Facebook Mano, já tão beirando a demência E eu cheguei de hamlock, canelada, chute, punchlines Já não tem tanta eficiência Nem tudo é jogo de marketing Há muito que acabou meu estoque de paciência Os que se dizem hip hop Eu mando seus truques Com toda essa falácia Vocês vão à falência Paz e a Madalena Primeira vida louca da história Antes de Dimas Tchau! 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 Tchau!